Olha gente, eu tô decidido a testar esse YouTube Shorts e ver se ele tá realmente quebrado e bugado como tá todo mundo falando. Seguinte, no 3 coloco o vídeo em 0.25x. 1, 2, 3. Pronto, agora a gente tá falando normal, minha voz tá normal. E no próximo 3 coloco o vídeo em 2x. 1, 2, 3. Oi gente, eu tô em 2x. Vamos ver se isso daqui vai bugar realmente ou não. Digita agora nos comentários. Gado. 1, 2, 3. Pronto, agora minha voz tá normal e vamos ver se o YouTube vai bugar mesmo. Se esse vídeo pegar mais views que meus outros vídeos, tá comprovado. O YouTube Shorts tá quebrado. Deixa o like e se inscreve no canal.